Queridos filhos, também hoje com grande alegria, convido-os a viverem minhas mensagens. Estou com vocês e agradeço-lhes, porque em suas vidas, vocês colocaram em prática aquilo que lhes estou dizendo. Convido-os a viverem ainda mais minhas mensagens, com renovado entusiasmo e alegria. Que a oração seja sua prática diária. Obrigada por terem correspondido ao meu apelo.